A Natália tá do nada aqui, estranha, a Amora tá latindo pra ela, mamãe tava assustada, viu? Ah! Que isso? O dia de hoje era pra ser apenas um dia normal, mas na hora de dormir, algo assustador aconteceu com a minha namorada. Rapaziada, olha o sol que tá fazendo. Sério, essa piscina tá me chamando, véi. Tá me chamando, eu tô achando que eu vou dar um tibum. O que você acha, meu amor? Mentiroso. Por que mentiroso? Você mente que você nunca entrou na piscina. Já fez o sol muito mais forte que esse, já tava chamando muito mais que esse e você nunca entrou. Então tá, sabe o que eu vou fazer então? Vou fazer simplesmente uma casa flutuante. Vou fazer uma cabana em cima da piscina, o que você acha? Faz mesmo. Por quê? Não tô entendendo essa sua carinha. Pode fazer, eu acho que é bom. Por quê? O que você vai fazer? Vou te jogar na água e você vai entrar pela primeira vez. Gente, vocês acreditam que tem, sei lá, quase quatro meses que a gente mora aqui e o Brenner, quase não, mais de quatro. E ele nunca entrou na piscina. É, realmente, eu confesso que eu nunca entrei, mamãe. É porque a água é fria, tá ligado? Aqui onde a gente mora, a temperatura é muito menor do que nas regiões aqui próximas, tá ligado? Chega a ser de quatro a cinco graus menos. Então você imagina a água como que é gelada. Meu bem, vários dias aqui, tá? Eu já fiz aqui, tipo, trinta graus, trinta e um graus. E você não entrou, qual que é a sua desculpa? Minha desculpa é que ainda não chegou o momento. E eu vou fazer uma cabana em cima da água. O que vocês acham, rapaziada? Uma cabana flutuante, mano. Vou pegar uma boia, vou colocar ali, vou fazer uma super barraca em cima. Aqui vai ser a minha casa durante alguns dias, entendeu? Você topa entrar comigo? Eu topo, eu entro sempre. Então, qual que é a maquiagem que você mais gosta daqui, amor? Não, eu não vou cantar, não. Não? Esse pincel aqui, eu vou jogar ele na água. Não. Eu vou jogar ele na água. É sério. Essa é graça. Se eu jogar ele na água, ele estraga? Eu vou jogar ele na água. Não, meu mouse não. Então devolve. Mas peraí, você gosta muito dele? Posso, mas você gosta muito dele. Então, vamos só ver se ele boia. Você acha que ele boia ou que ele não boia? Eu vou usar ele. É sério. Você acha que ele boia ou não? E você acha que eu julgo se você jogar? Eu vou jogar. Peraí, isso aqui não estraga. É só você lavar e depois secar. E você jogar? Tá, vamos ver se boia então, ó. Três. Dois. Um. É bom. Que que você... Ó, que isso? Se você jogar, eu vou jogar o seu trem. Eu não digo que você estraga. Que isso? Como assim? É isso aqui que você quer? Ah! Eu vou pegar outra. Não! Eu vou pegar outra maquiagem. Eu vou pegar outra maquiagem. Não, vai estar lá também. Não, entra lá na piscina. Amor, eu quero entrar com você se você for entrar. Não, deixa. E essa base? Isso é base? Se eu jogar, ela é a prova d'água? A única forma da gente ver se essa base é a prova d'água é jogada na água, você sabe, né? Três. Dois. Um. Ó, você acha que eu ia jogar? Cara, eu vou pegar o seu cartão. Que está comigo na minha bolsa e vou comprar cinco vezes mais o que você jogar. Você tá falando do meu cartão de crédito? Exatamente, por isso que eu tô tão tranquila. Então deixa quieto. Pode usar com muita tranquilidade, viu? Obrigada. Não vou fazer nada com sua maquiagem. É, rapaziada. Natália falou um ponto interessante ali. Ela tem um cartão meu, então eu não posso fazer muitas coisas com ela, porque senão ela usa meu cartão pra comprar outra coisa. Mas, mano, tô querendo fazer um trollagem com ela, mano. Eu tô querendo pegar todas as maquiagens que ela tem e simplesmente derramar todas na piscina com ela vendo, tá ligado? Só que aí pra fazer isso, eu vou ver se eu compro outro kit de maquiagem novo pra ela, porque, né, eu não vou deixar ela sem as maquiagens dela, mas vai ser engraçado. Me comentem se vocês querem que eu faça isso. Mais tarde, nesse mesmo dia... Rapaziada, eu acordei aqui agora, mano. Olha que bizarro. A Natália tá do nada aqui, estranha. A Amora tá latindo pra ela. Amor? Amor, é sério? Você tá olhando pra onde, véi? Você tá me assustando, sabia? Amora, o que que foi? O que que foi? O que que tá acontecendo? Mano, sério, isso não é normal. A Amora não fica latindo dessa forma, ela fica deitada na caminha dela dormindo. Só que... Eita! Mano, a Natália tá muito estranha, véi. Amor, eu não sei se pode encostar, mano. Amor, deita lá no seu travesseiro ali, ó. Amor, isso tá muito bizarro, véi. Do nada, no meio da madrugada, a Natália tá fazendo isso. Que isso, tá apontando pra onde? Não tem nada lá. Ai, meu Deus. Amor, o que que você tá levantando? Amor. Olha isso, véi. Ela olhando lá pra fora, fixamente. Amora, você tá bem? Olha onde a Amora tá? Amora, o que que foi? Que isso? Amor. Amor, você tá me assustando. Sério, para com isso. Para, 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 para. Vamos dormir. Você deve estar sonhando com alguma coisa. Mano, ela tá olhando fixamente pra lá. Mano, o que é isso? Amor, amor, calma. Amor. Ô, ô, Natália. Olha. Para onde ela tá olhando? Não tem nada lá. Que isso? Amor, vem cá. Calma. Vamos dormir. Amor, é sério. Você tá me assustando, véi. Vamos dormir. Que verdade. Você deve estar sonhando, tendo algum tipo de sonho meio maluco. Sério. Tá mais tranquila? Tá tudo bem? Mano, ela não para, véi. Sério, eu não sei o que fazer. Eu não sei como é que eu vou acordar ela. Eu tô encostando nela, tô tentando balançar, mas ela não acorda. Eu tô tentando entender pra onde que ela tá olhando. Ah, ela tá olhando lá pra fora, mas lá fora não tem nada. Amor, me dá a mão. Me dá a mão. Me dá a mão. Vamos dormir, vem. Dá a mão. Isso. Vamos pra cama. Vamos pra cama. Vamos pra cama dormir, que é melhor pra todo mundo, tá? É melhor. Amanhã é um novo dia, um dia bom. Para de olhar pra lá. É sério. Você tá, pelo menos, me escutando, entendendo o que eu tô falando com você? Oi. Natália. Isso. Vai, pelo menos, vai em direção à cama. Deita. Isso. Amor, tá tudo bem, filha? Hein? Tá tudo bem? Mamãe tava assustada. Deu? Ah! Que isso? Mano, vocês viram o grito que a Natália deu? Amor, para de... Que que é isso? Amor, é sério, tá? Não faz isso mais. Mano, sério. Você tá me assustando. Vou acordar ela, velho. Eu vou acordar ela. Não, não dá. Eu tô ficando assustado. Amor, relaxa, tá? Fica aí. Tá. Amor, ó. Acabou. Você tá me ouvindo? Acorda. Amor, acorda. Natália, oi. Que foi, filha? Eu sei, eu também tô assustado. É a mamãe que tá fazendo barulho estranho. Você tá assustando a Amor, amor. Ela também tá achando estranho você ficar olhando lá pra fora. Você tá deixando ela assustada e eu também. Né, filha? Ô, filha, volta a dormir e relaxa. Olha isso, mano. Ela tá simplesmente... Parece que tá dormindo. Ela tá simplesmente dormindo. Só que não para de olhar lá pra fora. E não faz sentido, velho. Não tem nada. A não ser que ela esteja olhando pro poste de iluminação que tá lá na rua. Mas aí não faz sentido. Por que ela estaria olhando pro poste? Você quer que apague a luz da rua, amor? Amor, você quer que apague a luz da rua? Ah, velho, ela não responde. Ela não acorda. Que... O que é isso? Ih, voltou a dormir. O que é isso? Ela voltou a dormir do nada. Tipo assim, eu não vou nem atrapalhar esse momento. Eu vou até falar mais baixo aqui agora. Porque pelo menos agora ela voltou a dormir, né? Sério. Que bizarro, tá? O que é isso? Amor, onde você tá indo? O que é isso, amor? Por que você tá sentando? Bom, olha aí. A Amora tá até assustada, né, filha? Tá assustada também. Ou... Vamos deitar lá na cama, meu amor? É melhor. Vem cá. Vem cá. Vem cá, vem. Amor. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Vai ficar quanto tempo fazendo isso? Sério, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um pouquinho de água. Eu vou pegar um pouquinho de água. Molha a minha mão. E agora eu vou passar um pouquinho de água aqui na testa dela. Pronto. Pronto. Relaxou, amor? Vem, sério. Eu simplesmente não sei o que fazer. Será que ela tá sonâmbula? Amor, acorda logo. Acorda. Amor, acorda. Ah, acordou. Acordou. Tá fazendo aqui? Relaxa. Vem, segura minha mão. Vamos levantar. Levanta com calma. Deixa eu dar no chão. Isso. Também não sei. Você simplesmente levantou, começou a... Você até gritou, inclusive, pra você ter uma ideia. E sentou no chão aí. Inclusive, tava assustando a Amorinha, né, filha? Tava ficando até assustada a Amora com você. Não, não tô falando mentira, não. Tá tudo gravado. Tá bom, vou dormir. Tá. Dorme, dorme tranquila. Amanhã eu te mostro a gravação pra você ver o que que você tava fazendo agora de madrugada, viu? Fica tranquila, dorme bem, viu? Enfim, gente, ó. Vou relaxar agora. Eu não sei o que ela tava vendo lá do lado de fora, tá ligado? Porque simplesmente ela tava olhando lá pra fora e vendo alguma coisa e eu não vi nada. Mas enfim, amanhã eu vejo essas imagens e vamos ver. Se vocês tiverem visto alguma coisa também, encomenda. Rapaziada, é o seguinte, na parte da madrugada, mano, a Natália, ela agiu de forma estranha, tá ligado? Agiu de forma muito estranha. E, mano, é bizarro porque agora que eu tô lembrando que essa não foi a primeira vez que isso aconteceu. Já aconteceram outras vezes aqui em casa. Não foi nessa casa, foi na outra casa que a gente morava. Mas foi bizarro do mesmo jeito, tá ligado? Meu bem, eu tô falando sério. Ah, que isso? Que isso? Amor, que grito foi esse? Amor, que isso? Que que é isso? Amor, como é que você saiu aqui agora? Tá, vem. Vamos entrar, vem. Tá na hora de dormir. Onde você vai? Amor, volta aqui. Amor, que que você tá fazendo? Amor, eu tô falando sério. Amor, chega, para. Você já tá me assustando, tá? Para. Para com isso. Para, amor. Amor! Ah, acordou. Sério, eu não sei se ela é sonâmbula, eu não sei o que que tá acontecendo. Se ela, sei lá, fica assistindo algumas coisas durante o dia e de noite ela começa a sonhar com algumas coisas e começa a levantar da cama. Eu sei que isso é bem bizarro e sei lá. Eu ainda nem assisti de novo os vídeos que eu fiz ontem à noite, né? De madrugada. Mas eu vou assistir aqui para ver se alguma coisa bizarra apareceu na praça ou em algum lugar. Porque realmente eu não vi nada, tá ligado? Não vi nada. Ela tava vendo alguma coisa, mas eu mesmo não tava vendo nada.